Olá, internet! Aqui é a Hidelade e esse é mais um gameplay de Legacy of Kain Defiance. Nós ainda estamos aqui no capítulo 8, jogando com o Raziel, e na parte anterior desse capítulo a gente encontrou uma fonte que tinha três estátuas de três gárgulas, e esses gárgulas estavam impedindo com que um portal fosse aberto nessa ponte. Esse portal nos levaria para pegar um novo elemento, o elemento de água, para a nossa espada Soul River. Então a gente está resolvendo um pequeno quebra-cabeça para fazer com que esses gárgulas parem de trancar a nossa entrada para esse portal, e para fazer isso a gente precisa encontrar três itens, ou três relíquias, que se parecem com umas lanças que eram utilizadas por ancestrais daquela raça alada. Até agora a gente conseguiu encontrar uma dessas relíquias, um desses itens, e a gente utilizou esse item no primeiro gárgula. Depois de usar esse item no primeiro gárgula, novos caminhos se abriram, porque depois de usar esse item, alguns murais que tinham uma pintura dessa mesma relíquia sendo usada por um daqueles ancestrais da raça alada, esses murais se racharam. Então a gente vai ter que voltar pelo mesmo caminho que a gente fez antes, quando a gente pegou essa lança, essa relíquia, e vamos explorando esses murais que agora estão rachados, e a gente vai poder quebrar eles e abrir novos caminhos. Depois que a gente fizer isso, daí a gente pode partir para o outro lado do mapa para buscar a segunda relíquia. E vamos nessa então. Bom, e aqui a gente acabou de pegar uma espécie de um pedaço, de um certo emblema, e eu acho que esse emblema é dividido em duas partes que a gente vai ter que achar. Uma delas a gente já encontrou agora, e a outra deve estar do outro lado do mapa. E esse emblema vai servir para abrir o caminho para pegar a terceira relíquia, se não me engano. Só que para isso eu tenho que achar o caminho de volta, né? E com certeza vai estar cheio de inimigos por aí. Ah, apareceu mais outro agora. Eu estou usando a river de fogo agora para queimar eles, para me divertir um pouco. Nossa, está incomodando esse cara aqui. Ai, tem mais outro ainda. Ninguém merece. Ai, acho que agora sim deu, né? Ah não, tem mais outro. Ó, pelo menos eu destranquei uma habilidade, depois eu vou dar uma olhada no que que ela faz. Acho, se não me engano, essa aí é a penúltima, a penúltima habilidade, a penúltima skill que tem para desbloquear. Ah, meu especial não acertou ninguém, acertou só um. O outro que estava em cima se defendeu. Acho que ele não estava no ângulo certo para acertar. Legal que fazendo o combo assim, ó, a gente já quase enche tudo de novo o especial da espada. Muito bom ficar emendando o combo para sempre ter o especial cheio. Vamos voltando por aqui e eu vou ir fazendo todo aquele trajeto de volta até o local onde a gente pegou a primeira relíquia para ver se tem alguns itens. Deve ter alguns itens que eu deixei para trás. Eu vou aproveitar para pegar agora. Ah, eu vou tentar escapar desses caras aqui, senão eu vou ficar demorando demais só lutando, lutando, lutando. Vou passar reto por aqui. Aí, se não me engano tem um item aqui na esquerda. É, eu tinha deixado esse aqui para trás. Esse aqui é um aumento do poder de telecinese, daquela barrinha ali. Eu estou com essa barrinha pequena, eu tenho que coletar mais itens, assim. Eu vou tentar ir por aqui, né? Eu tenho que voltar para o plano espectral, atravessar a grade. Vou fazer aquele mesmo caminho de novo. Não, eu não gosto de passar por aqui que é meio perigoso de cair lá embaixo e tem que voltar tudo de novo. Agora eu acho que não dá mais game over se eu cair. Antes tinha uma espécie de uma névoa que não me permitia cair lá embaixo, eu morria. Agora eu acho que já está mais tranquilo. achamos o plano material e vamos nessa, vamos continuando. Eu acho que deve ter só mais um mural desses que eu tenho que quebrar, daí depois eu posso avançar lá para a segunda relíquia. Mas eu vou ir até o fim só para ver se não tem nada para coletar. Qualquer coisa, se eu não achar nada, eu vou dar uma editada aqui para para pular essa parte, se for necessário. É, tá aqui a biblioteca. Deixa eu ver se não ficou nada por aqui para destrancar. Se não me engano... Ah, tá aqui, ó. Aqui tinha um negócio, ó. Mas isso é só um concept art do jogo. Eu gosto de coletar tudo, mas se não quiser não vai fazer, não vai fazer uma grande diferença. E aqui a gente vai ter que abrir depois usando uma chave. Se eu não me engano, o Vorador vai nos entregar essa chave antes da gente terminar esse capítulo. E como eu mencionei antes, esse capítulo, ele é bem grande, ele é bem maior do que os outros capítulos. Então, talvez eu tenha que dividir esse capítulo em três partes diferentes, em três vídeos. Eu vou ver se nessa parte eu avanço até pegar a segunda relíquia. Então vai ser, digamos, uma relíquia por parte do vídeo. Agora vamos voltar lá para a fonte e vamos avançar para o caminho que dá para a segunda relíquia. Esses aqui eu vou passar direto para poupar tempo, senão vocês vão ficar cansados de assistir eu lutando aqui. Eu já tô com um bom número de skills, né, de habilidades destrancadas, então falta pouquinho para eu destrancar a última, se não me engano. Se eu já não destranquei a última. Agora tem que usar a espada de vento e subir por aqui. E vamos para a segunda parte do mapa. Então a gente já explorou todo aquele lado esquerdo do mapa. Lado oeste, agora vamos para o lado leste do mapa. E lembrando que a gente já encontrou um pedaço de um emblema que vai servir para achar a terceira relíquia. Vamos me livrar desses fantasmas aí. Esses aqui são fraquinhos, só duas espadadas e eles já morrem. Por aqui eu não lembro direito o que tem que fazer. Ó, esse mural aí vai ser quebrado depois que eu usar a segunda relíquia. Agora eu tenho que achar o caminho. Eu acho que eu vou ter que acabar caindo na água aqui. Só vou ver se não tem nada escondido para esse lado. É, eu vou ter que cair na água, não adianta. É, não tem jeito. Vamos lá então. E agora tem que achar um caminho para outra parte aqui desse mapa. É, acho que vai ter que ser por essas grades. Eu vou ter que atravessar aqui. Ai, já estou vendo que tem aqueles bichos que eu não gosto de enfrentar. Muito chato. Nossa, tem uma névoa aqui, eu não consigo enxergar direito. Quero ver se eu desvio desses bichos aqui. Não sei se eu mato eles ou... Peraí, agora eu me perdi um pouco. Ah não, acho que essa aqui é a mesma grade que eu tinha passado antes. Ai, estão roubando a minha vida. Agora eu vou ter que matar. Vou ter que matar, não adianta. Aí. Pô, eles não dão nenhuma alma para mim, que chato. Ah, acho que eu lembrei. Aqueles tijolinhos lá no fundo que eu tinha visto, eles são na verdade um lugar para subir, se eu não me engano. É. Estava bem disfarçado esses tijolinhos. Pelo menos eu não percebi antes. Tinha me esquecido que era por aqui. E agora está aqui, ó. Esse aqui é aquele local para pegar a terceira relíquia. Essa porta claramente requeria algum artefato antes de abrir. É, ele disse que com certeza precisa de um artefato para abrir. Essa porta. Essa porta. Que vai dar para a terceira relíquia. Isso aí a gente vai ter que voltar aqui depois. São dois pedaços que se precisa colocar. E agora tem um só, né? Então... Ah, e lembrando que a gente está fazendo tudo isso, pegando esses emblemas, indo atrás dessas relíquias, tentando pegar um novo elemento da River, o elemento de água, para a gente poder destrancar uma passagem que dá para o local onde o Raziel suspeita que esteja o Vorador. Onde o Vorador provavelmente está se escondendo. E a gente quer encontrar o Vorador porque ele foi o forjador da espada Soul River. Então ele deve saber alguma coisa sobre porque essa espada tentou absorver a alma do Raziel. Aproveitei e coloquei já o pedaço do emblema que a gente encontrou, mas o Raziel falou, né? Claro que está faltando uma segunda parte. E a gente já vai achar essa segunda parte assim que a gente usar, assim que a gente encontrar a segunda relíquia e utilizar ela lá naquele gárgula que está lá na fonte. Então, continuando. Eu adoro jogar esses bichos aí na água. É só dar um combo assim e jogar. No final do combo eles caem. E mais rápido, né? Mais prático de enfrentar eles assim. A única coisa chata é que se a gente mata eles assim na água eles não deixam almas, né? Para a gente poder recuperar a vida. Ó, aqui tem outro local que vai se rachar depois. Quando a gente utilizar a segunda relíquia. Tem que memorizar esses locais porque a gente vai ter que voltar neles depois. E aqui, se não me engano, a gente vai atravessar para uma outra parte do mapa. A gente vai passar lá por aquele salão principal lá pela entrada da mansão. Tem que subir por aqui. E aí eu vou ter que me enganchar e pular aqui. É, eu acho que vai dar para uma janela aqui, ó. Tem que quebrar essa janela. E atravessar agora. Trocar para o plano espectral. Como sempre, né? Atravessar as grades. E agora vamos atravessar lá para o outro lado. Aqui tem um negócio que a gente tem que fazer. Esses pilares que estão lá no centro desse salão aí, desse salão de entrada, eles se movem muito. Eles se deformam bastante com essa troca de plano espectral e plano material. Eles ficam bem deformados no plano espectral. Tem que pular aqui, muita calma nessa hora, que se a gente cair tem que voltar tudo de novo. Bom, na verdade não é voltar tudo de novo, porque quando o Hazel quebrou ali o vidro daquela janela para chegar aqui, ele também derrubou um pilar. E esse pilar daí ele é tipo um atalho para que se a gente cair a gente não precisa voltar tudo. Agora tem que matar esse aqui. E eu acho que a gente já está quase chegando na parte onde a gente vai pegar a segunda relíquia. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Acho que não tem nada aqui. Eu achei que eu tinha visto um pilar para subir. Mas vamos adiante então. Mais uns espectros aqui para matar. Scavengers, como eles chamam. E aqui eu já estou vendo um portal. Vamos ver se eu consigo mudar para o plano físico de uma vez. Ah, eles não deixam. Vou ter que matar eles, não adianta. E o chato é que se a gente demora muito tempo para absorver a alma deles, daí o espírito de um deles absorve a alma do outro. Da mesma espécie deles. E daí ele volta a reviver. E além disso ele rouba a minha alma. Rouba a alma que eu ia consumir, né? Então tem que absorver rápido. E já vamos chegar em mais um quebra-cabeça. Acho que é aqui. Isso aqui é tipo uma outra biblioteca, não sei. Não é bem uma biblioteca, é uma sala grande, um salão grande. E vão ter aqueles orbes de novo para a gente ativar. Só que da outra vez, se eu não me engano, eram orbes escuros, né? Orbes roxos que a gente tinha que acender com a river de luz. Agora vai ser o contrário. Ó, são orbes de luz que a gente tem que apagar utilizando a river da escuridão, né? Shadow, Dark River. Tem uns que são bem fáceis de se encontrar, como sempre. Que nem aquele outro quebra-cabeça lá da biblioteca. E tem outros que vão estar mais escondidos. A maioria desses que estão mais escondidos, eles... A base deles é a gente utilizar... Para resolver, né? Para conseguir ativar eles, a gente tem que utilizar o poder especial da nossa river. Essa invisibilidade. Porque tem alguns corvos por aqui que quando eles enxergam a gente, eles vão bloquear o caminho. Então a gente tem que usar esse especial para que esses corvos não enxerguem a gente. E a gente consiga chegar até onde esse orbe tá. Aqui, por exemplo, ó, tô usando especial. Agora eu tô invisível. E eu vou poder passar tranquilo, brincando por aqui. E aqueles corvos ali, aquelas estátuas de corvos, não vão me incomodar. Não vão virar isso aqui para os espinhos ficarem pra cima. E pronto. Acho que esse aqui era o mais difícil. O mais difícil de todos. Agora os outros são bem mais tranquilos. Deve ter um aqui desse lado. Do lado esquerdo. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que usar meu especial de novo. Eu lembro que ali do lado esquerdo tem corvos também. Eles não vão me deixar passar se eu não usar o especial. Ah, eu caí. Sabe? Raziel. Aí, ó. Tem mais duas estátuas ou três. Ele tem que usar o especial. Aí o raziel consegue passar sem ser percebido. Aqui é meio difícil. Tem que controlar bem essa planada que lhe dá. Pra não cair fora. Não, não, não. Volta. 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 Quase caí. Bom, não era bem assim que era pra fazer, mas funcionou. E agora faltam só dois orbs. Eu acho que tem um outro que eu já vi antes. Eu só tenho que voltar lá e acender ele. Mas pra isso eu vou ter que encher meu especial de novo, se eu não me engano. Ah, não. Tem um que tá fácil aqui, ó. Esse aí eu acho que era o mais fácil de todos. E agora sim, vai ter um que eu vou ter que usar o especial. Eu acho que esse aqui, ó. Quando eu subir ali, o corvo não vai me deixar subir mais, ó. Ele vai me enxergar e vai fazer desaparecer aquela parede que eu costumo subir. Então tem que encher o especial e subir invisível. E é só isso. É bem tranquilo de fazer isso aqui. Nem é um quebra-cabeça muito complexo. Eu lembro dos quebra-cabeças do Sun River 1. Aí sim, eles eram bem mais difíceis. Aí, deu. E mais uma relíquia vai aparecer agora. Tá mostrando todos os orbes que foram ativados. E tá ali a segunda lança. Pronto. Agora a gente tem que voltar lá pra aquele local onde tá a fonte. Pra gente utilizar essa lança naquela estátua do Gárgula. E isso vai impedir o fluxo de água, né. E vai abrir mais alguns locais que antes estavam trancados naqueles murais. Que vão agora se rachar. Então a gente vai ter que ir lá, usar a lança e depois voltar de novo pelo mesmo caminho. Onde a gente veio aqui pra pegar a segunda lança. Pra encontrar esses murais que agora vão estar rachados. Que vão abrir novos caminhos. E com certeza, né, a gente vai ter que matar os inimigos que estão no caminho. Esses aqui eu sou obrigada a matar porque eles estão trancando, né. Tem que abrir esse bloqueio matando eles. Senão eu não posso avançar. Mas é tranquilo de matar eles. Legal que saem esses fantasminhas da River quando ela tá super carregada. Dessa River. Da Dark River. Bacana esse elemento de sombras dela. Ah, tem mais um ainda pra matar. Achei que já tinha matado todos. Acho que depois desse já abre o caminho. Aí. Agora sim. E vamos voltando tudo. Até chegar lá naquela fonte lá. E sempre cuidando, né. Ver se não tem itens. É isso aí. Acho que agora eu tenho que pular aqui pelo centro. Que vai ser mais rápido do que voltar lá por aquela janela. Ah, e aqui vai uma coisa interessante sobre a história do jogo. Que talvez vocês não tenham percebido. Lá na biblioteca. Lá naquele salão grande onde a gente coletou a segunda lança. Tinha uma pintura na parede. Bem naquele local onde eu tive que planar entre umas plataformas. Para ativar um orbe. Tinha uma pintura de uma mulher misteriosa. Essa mulher nessa pintura. Até agora não se sabe com certeza quem ela é. Eu achava que talvez ela fosse a versão humana da Uma. Que era uma vampira que aparece lá como um membro da resistência dos vampiros. No Blood Homem 2. Ela também ajuda o Ken em várias partes no jogo. Quando o Ken perde a batalha para o Seraphon. E fica um tempo desacordado. E depois ele acorda meio que sem memória das habilidades dele. Sem lembrar das habilidades dele. A Uma meio que deu um treinamento para ele relembrar dessas skills dele de vampiro. E ela ajudou ele em várias partes no jogo. Mas eu estava dando uma lida em algumas referências da história. Do enredo do Legacy of Ken. E parece que na verdade não se sabe oficialmente qual é a identidade dessa mulher. E uma coisa mais curiosa ainda é que essa mulher ela existe desde o Blood Homem 1. Se vocês prestarem atenção numa cutscene na qual o Ken chega na mansão do Vorador pela primeira vez no Blood Homem 1. Da para ver que atrás de onde o Vorador está sentado existe essa pintura já. Existe essa pintura dessa mulher. E agora quando o Raziel visita a mansão nessa época. E ele foi lá na biblioteca pegar a lança. Essa mesma pintura está lá ainda. Não se sabe qual é o papel dela nessa história. Mas parece que ela tem uma ligação direta com o Vorador. Sei lá o que pode ser. Mas aparentemente não é a Uma que eu achei que fosse. Então fica aí o mistério. Se alguém souber mais detalhes da origem dessa mulher. Deixa aí mais informações nos comentários. Bom, eu já estou quase chegando no local onde tem que utilizar a segunda lança. Só falta terminar de matar esse gárgulo aqui, essa estátua. E nós já vamos abrir caminho para chegar lá na fonte. Agora abrir o caminho e vamos lá colocar a lança no segundo gárgulo. Depois disso vai ficar faltando apenas a última lança. Mas como esse vídeo aqui já está dando mais de 20 minutos. E eu não quero que ele seja muito extenso. Eu vou deixar a última lança para a terceira parte dessa série aqui. Desse capítulo. Acho que é aqui. E tá aí. Utilizamos agora a segunda lança e temos que buscar a terceira e última. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo então. Se gostou desse vídeo deixa um like. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas partes desse gameplay. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.